Fiquei puto e parei. Deixei o nível legal na pilotagem dos eventos. Mano, pilotar, cara, é a melhor coisa que tem no Hotender. No aspecto financeiro. A sensação que a gente tem voando é muito boa, cara. É muito boa. Voar, você fazer um dogfight com o cara. Entendeu? Às vezes o cara tá na sua 6 e você conseguir virar o jogo, meu amigo. Dá um tesão da porra. Meu Deus, o cara veio de B57 voando em solo, velho. Oh, meu Deus do céu. Big boy. Eita, esse aí... Eu vi de porta-aviões, então. Vai lá. Nasce lá na casa do cacete. Na casa do pimpolho. Caralho, é longe mesmo. Pelo menos ele já nasce um pouco afastado do local da batalha. E aí eu posso subir e comer o futebol geral. Oh. Não é por nada não, mas que jogo bonito da porra, né, velho? É, tem vezes que fica uma bosta. Isso porque eu tô com um gráfico bom, mas eu não tô com um gráfico no ultra, cara. No gráfico... Se eu colocar o gráfico no ultra, bicho, isso aqui, vocês vão... Cara, no avião isso aqui é bonitinho, mas no tanque isso aqui é um demônio, é uma desgraça. Isso aqui, velho, porra, minha. É. Batalho de tanque, nem o meu PC tá aguentando colocar no gráfico máximo, velho. Por incrível que pareça. Caralho, aí tá meio estranho, né? Pra mim eu aguento... Não, no máximo. Não, no máximo. Torando tudo. Tudo, tudo. Sim, já. Sim. Eu tô colocando tudo torando lá da queda de FPS por conta do SSAO lá, sei lá. Ah, o SSAO aí eu já não uso com essa merda aí. Ele tira tudo da FPS que eu tenho. É isso que eu tô te falando. Se eu jogo com aquilo lá, o jogo vai pra 40 FPS, velho. É, é uma merda mesmo. Tá. Ô, B57, muito obrigado pelo favor que você fez a humanidade agora. Bruh. Ah, o B57 aqui, chamado... Porra, ó. O cara me nasce no aeródromo, velho. Pelo amor de Deus. Mano, não é que você é ruim o... O Killers. O dia que você pegar e animar, você vai chegar aqui, vai entrar aqui no clã, no Discord. E a gente vai jogar junto, velho. Entendeu? Aí você vai praticar. Aí você vai me mostrar, eu vou tentar te explicar algumas técnicas e você coloca em prática. Mano, eu faço isso com todo mundo aqui do Discord, velho. Todos os membros do clã que chega, troca uma ideia, às vezes tem uma certa dificuldade, precisa entender alguma coisa. Pô, se eu faço isso com a galera que eu nem tenho tanto contato, quem dirá com a galera que tá me acompanhando aqui na Twitch, velho. A gente faz isso com a galera que tá me acompanhando aqui na Twitch, velho. Mas isso tem que partir de vocês, né, mano. Não tem também que ficar fazendo que nem papai e mamãe pegando na mãozinha e falando, vamos? Gasta mais um míssil. Minha... base. Aí, ô, trouxa. Nossa, que... Que isso, gente? Quem viu, viu. Quem viu, viu. Eu fiz o R4 se matar, velho. Quero ver, então, você entrar aí e trocar ideia com a gente, mano. Mas vale lembrar, gente, muitas vezes, se eu tiver agarrado no jogo, né, tipo num grind e tal, fica um pouco mais complicado de eu ficar parando o jogo direto. Mas, uma vez ou outra, a gente parar, tentar ajudar, mano, é uma boa causa, mano. Meu Deus, eu não acertei esse cara. Se eu não acertei esse cara, eu não acerto mais, viu. Vem, Serhawk, vem. Vem. Vem, confiante, vem. Isso, meu garoto. Isso, meu garoto. Toma. Toma, garoto. Toma. Filha da puta. Toma esse tiro aí. Cara, esse F-8F tá god demais, mano. Tá delicioso isso. Isso, avião. Não sobe, não. Não quero pra você subir isso aí. Eu quero mesmo que você nade e bebe água aí. Ah, pra merda. Vem, ô, caralho. Vem, Serhawk. Vem, que eu já matei o seu irmãozinho. Agora eu vou matar você também. Matou o primo também, né. Toma. Galera, que coisa mais linda mesmo. Esse redão foi top demais, velho. Cê é louco, Jão. Quem acompanhou, acompanhou. Uou. Meu Deus, cara. Meu Deus. Essa foi a jogada dos redão, mano. Que isso, cara. Que isso, mano. Que isso. Que isso. Essa aí, quem acompanhou na madrugada, acompanhou. Quem não acompanhou, vai ter que assistir na reprise. Caraca, bicho. Mano, faltam mais dois aviões, dois, três. Eu tô vendo que tem um voando baixo aqui. E tem um lá. Bicho, eu não sei lá. É, eu tomei agora. Agora eu tô danificado. Agora fodeu. Agora a asa tá meio balançada. Vai lá, bichão. Valeu aí pela companhia. Se der amanhã. Se eu conseguir jogar de ser rock, eu até consigo. Mas se não, se começar a ficar puto de novo, eu não vou jogar de ser rock. Relaxa, cara. Faz seu jogo, mano. Cê tem que tá aqui pra se divertir. Só que eu acho que eu também a dor de cabeça que eu tô aqui. Forte pra caralho. Já pode tá conciliado. Já pode tá sendo uma... Uma influência aí, né, mano? Cara, eu tô fudido, mas eu vou atrair esses caras aí, velho. Vai, bate, bate, bate. Isso. Vai também, vai também, vai também. Toma. Isso. Isso. Caralho. Que partida do caralho, velho. Meu Deus do céu, velho. É pra gravar? Tá gravando? Então grava aqui, ó. Puta que pariu, velho. Meu Deus, velho.